o salve salve todo mundo do mundo e tá câmera tá caindo mano vocês viu né se foi uma mágica milenar que aprendi nos anos 8 rapaziada sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mano seguinte no vídeo de hoje rapaziada hoje hoje vai ser um vídeo motivacional para vocês meus queridos mano eu tô aqui em puerto rico o seguinte mano tô aqui em porto rico mano na terceira temporada da casa do lago e rapaziada hoje é um vídeo motivacional rapaziada eu sei que vocês gostam eu sei que você escute muito mano vídeo motivacional aqui no canal inclusive assiste os últimos vídeos motivacional que tá muito da hora é uma ideia legal demais talvez você tá aí agora me assistindo que esteja precisando de alguma ajuda de qualquer forma tá ligado seja falando mano e essa é a melhor maneira que eu posso ajudar vocês é o jeito que eu me encontro de conseguir me conectar com vocês se me senti um amigo pessoal de cada um fechou e rapaziada é o seguinte por mais que esse seja um canal engraçado que tem vídeos engraçados tem hora mano que é a hora de falar sério é essas horas nos vídeos motivacionais que eu faço tá ligado vocês podem ver mano já tá muito escuro já são quase meia noite eu tô sem relógio aqui mas é quase meia-noite e aqui olha a quadra do 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 condomínio aqui do lado tem um parquinho tal que é um lugar da hora de gravar só que tá a iluminação tá meio ruim eu tô com o celular ligado mas tá meio ruim embora mas embora nesse vídeo foi andando no condomínio dando uma caminhada aproveita fácil no card a gente vai trocando uma ideia beleza que você aproveita todos os momentos que você tem você é grato você agradece por tudo que acontece na sua vida até pelas coisas ruins agradece preciso saber de vocês aí responde para mim vai respondeu não sim muito bom se não vamos melhorar isso daí seguinte mano eu sempre bato na tecla da gratidão tá ligado é às vezes parece muito clichê mas não é porque virou virou tipo moda todo mundo mandar gratidão gratidão só que cara essa moda é uma moda boa é uma moda que eu tenho certeza que abriu a mente de muita gente tá ligado muita gente começou a praticar esse grande exercício que chama gratidão você reclama muito das coisas que acontece na sua vida reclama você reclama do seu carro você reclama da sua mulher você reclama da sua casa você reclama do seu emprego você reclama da comida que você tá comendo cara isso é uma coisa que a gente tem que praticar a não fazer isso é uma coisa que a gente não pode tornar um hábito na nossa vida sabe é porque vamos imaginar assim ó vamos pegar um filme os vingadores que já x vingadores aí deixa um like os vingadores mano seguinte imagina ó vocês sabem o cano dos vingadores vocês sabem que ele tem uma manopla que quando ele estrada o dedo ele explodiu acaba com tudo porque que o Thanos é o vilão mais terrível é o pior vilão porque com estralar de dedos ele tem a capacidade de terminar com tudo de tudo acabar agora vamos lá porque que eu tô falando temos mano como assim você tá fazendo tá falando tanto calma que vamos chegar lá seguinte eu vi um vídeo do Thiago Fonseca mas inclusive espera que ele veja esse vídeo Thiagão sou seu fã mano Thiago Fonseca é um cara muito top muito 10 é o para quem é mais antigo no YouTube conhece assistindo mais tempo tinha um canal bom eu escuto podcast dele todo o dia eu escuto repetido escuto os novos que saem cara ele é um cara gênio nota 10 e esse tema do Thanos ouvindo podcast dele resolvi trazer para vocês eu precisava compartilhar isso tá ligado imagina que você tem a manopla do Thanos seria da hora né imagina você que a manopla do Thanos só imagina comigo aí beleza agora seguinte você tem o poder de estralar o dedo e acabar com tudo com tudo 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 que você reclama beleza caraca eu sou um mito tudo que eu reclamar eu tenho direito de acabar beleza agora vamos lá pelas coisas que você reclama a o meu carro é uma bosta que bebe muita gasolina o meu carro não anda muito rápido o meu carro pronto calma a gente tem a solução e pronto meu querido você não tem mais carro pronto resolviu seu problema tá ligado agora imagina se você tá lá reclamando ah eu odeio minha mulher não sei o que pronto acabou você não tem mais mulher você não tem mais problema pode ficar sozinho beleza aqui minha mãe nossa esse é o problema dos jovens eu demorei muito para aprender isso e graças a deus eu aprendi e foi uma coisa que mudou minha vida mano que extremamente escutar beleza escutar mais absorver porque cara as pessoas que estão ao seu redor sua mãe seu pai seu tio seu vô seu amigo se seu amigo tá falando palavras tipo é querendo te ajudar essa mãe querendo te ajudar só que eles precisam falar umas coisas que você não vai gostar de ouvir só que é bom para você cara é bom você precisa ouvir certas coisas que você não gosta de ouvir que você não quer ouvir para você melhorar e essas pessoas estão falando isso para você não é porque elas querem ser o mal bem pelo contrário elas querem ser o bem tá ligado sua mãe tá falando filho é para de fumar cigarro porque tá nossa você é uma chata não sei o que cara sua mãe não é chata somente só que é o seu bem velho é só seu bem cara ela é a pessoa que mais ama você no mundo você que tá vendo esse vídeo agora você pode até me arrepio você pode estar obrigado com a sua mãe agora nesse momento então eu quero que você faz o seguinte mano se você tá obrigado com a sua mãe tá obrigado com o seu pai tá brigado com qualquer pessoa da sua família você vai agora mandar uma mensagem ou se ela tiver perto você vai agora dá um abraço na minha faça mãe desculpa desculpa eu tava errado você só quer meu bem essa é a verdade a sua mãe só quer o seu bem sua mãe só quer cara você o filho dela tá ligado eu sou tio cara ele ama você tipo meu é pessoas que às vezes podem tá querendo seu bem às vezes não então você tem que saber também filtrar nessa parte tá ligado mas beleza vamos voltar lá para uma nova beleza a minha mãe muito chata não deixa eu fumar narguilha mano essa pessoa que pensa assim cara a gente tem a missão de fazer ela mudar de ideia de fazer ela mudar mudar a cabeça dela a minha mãe é mó chata é não deixa eu fumar narguilha não deixa eu sair para rolê pronto ó você não tem mais mãe pronto acabou agora você vai poder fumar o seu narguilha você agora vai poder sair para o seu rolê você agora vai poder chegar tarde em casa tá ligado eu tinha muito problemas com a minha mãe e hoje eu aprendi ela só queria meu bem então pronto ó estralou você não tem mais mãe e agora que que você vai fazer pode sair pode chegar tarde em casa pode fumar o seu narguilha pode sair para festa só que você não tem mais a sua mãe ia ser legal pensei ia ser legal com certeza não ia ser legal cara não ia ser legal então cara você tem que prestar atenção em tudo puxa meu trabalho nossa senhora meu trabalho é muito ruim eu odeio meu trabalho chega às 7 da manhã e sai às 6 da horas da noite eu só tenho um horário uma hora de almoço e não sei o que é isso aqui tá galera ó pronto meu parceiro pronto meu querido você não tem mais trabalho agora você pode ser feliz era isso que você queria você não tem mais trabalho pronto resolveu o seu problema você não tem mais agora é só você seguir sua vida agora é só você ser feliz tá ligado e mano você gostaria de perder o seu trabalho por mais chato que ele seja eu sei cara às vezes o trabalho pode ser chato só que você tem que passar essa primeira fase do trabalho chato para chegar no seu objetivo a pior coisa que tem é a pessoa fazer uma coisa que ela não gosta é a pessoa ser boa numa coisa que ela não gosta isso é muito ruim ia ser legal você perder seu trabalho é a coisa que você tem essa fonte de renda coisa que você pode ali fazer meu trabalho tá ligado então ó seguinte eu quero que você coloque na mente de vocês nunca é bom você vai ter reclamar das coisas por mais chato que seja você pode pensar mas meu coloca na sua cabeça eu odeio isso mas eu vou fazer de tudo para melhorar eu sou grato por ter isso cara tem gente que queria ter uma bicicleta você sabia que você tem essa bicicleta e você reclama de bicicleta eu tenho certeza que essa pessoa que não tem bicicleta a Maria a sua bicicleta de coração porque ela não tinha tá ligado e você tem e você reclama então você tem que pensar muito nisso tem gente cara que queria ter um sapato você tá ligado mas hoje tem várias e várias situações tem pessoas que estão aqui pessoas que estão muito lá embaixo é a desigualdade é muito grande e vocês sabem vocês estão cansados de saber essa parada de desigualdade cara tem gente tem crianças e queria ser um brinquedo tem que se querer você tem noção disso você que é criança mas é jovem tá me assistindo tem criança que queria ter um brinquedo um um queria ter uma bola só tem que elas queria ter um bonequinho tem crianças queria ter um carrinho tá ligado e você tem bola você tem carrinho você tem boneco macsteel hot wheels um caramba quatro e você reclama ainda com a sua mãe que ela não pode comprar mais um então você que é mais novo já me acompanha eu quero passar isso para você e eu quero ajudar desde o mais novo até o mais velho e você mais novo cara guarda isso para você mano pega minha dica porque eu tenho certeza que daqui 10 anos você vai lembrar a putz verdade ele tava certo aquele cara tá aquele doido do YouTube tava certo tá ligado mano a minha missão aqui na terra parceiro é ajudar a missão é ser feliz você sabe qual o sentido da vida para mim mano o sentido da vida para mim é ver emoções é ter sensações felicidade seja de tristeza também cara cara alguma porque tudo 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 você pode ter carro Lamborghini casa meu você tipo assim às vezes não pode ser não tá completo tá ligado e uma coisa que é pior do que não ter dinheiro nada mano é você tá incompleto você não se sente bem tá ligado porque aqui ó o emocional é muito importante igual eu falei aí imagina se você tivesse a manopla do Thanos então meu parceiro não queira ter manopla do Thanos não faça assim para as coisas não queira que as coisas desapareçam dê valor a tudo que você tem de valor a tudo que você vai ter que eu tenho certeza você dá valor ao que você tem hoje você merecerá muito mais vivo quando você tiver outra coisa melhor você fala putz ainda bem que eu passei para aquele carro ruim porque agora eu tenho o melhor e a vida escadinha tá ligado o Renato Renato Garcia meu patrãozinho amo você ele sempre fala vai sobe de escadinha parceiro escadinha o negócio escadinha se você tem agora uma bicicleta você tem uma moto amanhã depois de amanhã você tem um carro depois de amanhã você tem dois carros depois de amanhã você tem um carro foda você tem objetivo corre atrás não para o mundo parceiro mundo daquelas pessoas que têm foco o mundo daquelas pessoas que querem mais é isso mano que vale a vida tá ligado é você querer cada vez mais evoluir não só financeiramente porque quando a gente morrer a gente não vai levar nada disso só que cara o bom é você crescer emocionalmente é você crescer mentalmente é você dar valor ao seu tio sua avó seu avô é você dar valor a sua família você querer que eles estejam perto de você e você que perdeu a mãe que perdeu o pai cara não fique triste porque tudo tem um propósito para acontecer se aconteceu isso tem um propósito na sua vida eu tenho certeza se você perdeu o pai se você não tiver contato com eles cara se você igual eu falei no começo do vídeo se você tá brigado seu pai se tá brigado com sua mãe cara eu quero que você vai agora pega seu telefone manda mensagem para ele pedindo desculpa se você tá brigado ele pode ser errado mano mas pede desculpa eu tenho certeza no fundo do meu coração que eles vão amar escutar isso de vocês tem certeza no fundo do coração que eles vão tipo meu vai ser a melhor coisa você vai ter feito o dia deles vai ter feito o ano dele mano então meu eu achei e puxei esse vlogzão aqui eu tô na casa do lago hoje foi um dia intenso de gravação graças a deus foi muito da hora correria total amo muito tudo isso que eu tô vivendo já falei isso para vocês e não me canso de falar só que eu resolvi puxar a câmera aqui no meio do nada mano mais de meia-noite escuro pontos pode ver tudo só um breu eu falei tudo que vem no meu coração hoje é um gatilho do vídeo do Thiago Fonseca tá ligado e falei que tudo que vinha no meu coração não tem um roteiro não tem o palco não tem papel nenhum aqui comigo só tem aqui a minha mente graças a deus deus me abençoou tenho certeza que se eu se eu consigo falar isso tudo no improviso tenho certeza que ele tá me usando de instrumento hoje para abençoar a vida de vocês para trazer uma palavra legal para você beleza mano seguinte vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou mano do vídeo motivacional se você gosta tá ligado já deixa seu like escreve no canal para ter mais mano que esse é um vídeo muito da hora que gosta de trazer uma trocar uma ideia eu me sinto mais próximo de vocês eu olho para a câmera aqui ó eu vejo vocês opa calma calma o vídeo terminou mas tem outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar então assiste 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 um Obrigado.